Você já ouviu falar nos nove coros dos anjos? É espetacular, é lindo demais. Está ligado a uma freira portuguesa chamada Antônia de Astônico. Primeiro os serafins, segundo os querubins, terceiro os tronos, quarto as dominações, cinco as potestades, seis as virtudes, sete os principados, oitavo os arcanjos e nove os anjos. Merece divulgação isso. Agora eu como músico fico pensando que melodias maravilhosas saem, exultam desses nove coros dos anjos. Hein? Lindo demais, né? Como é bom ser católico. O que é bom ser católico. E viva os nove coros dos anjos para sempre. Amém, amém, amém.